Fala, galera guerreira! Semana passada eu expliquei o que é paralelismo sintático. E adivinha, choveu a pergunta, e o paralelismo semântico, professor? Pois bem, então, hoje, aqui no Direto ao Conto, onde você aprende português, literatura, para o entendimento de texto de maneira clara, objetiva, sem enrolação, eu vou responder o que é paralelismo semântico. Novamente, eu chamo a sua atenção que eu não quero que você aprenda as coisas decoradas, tá? Eu quero que você entenda. Então, vamos lá, vamos entender a expressão paralelismo semântico. Paralelismo, como nós vimos, é uma semelhança, é uma correspondência entre duas ou mais coisas, ou entre duas, ideias, opiniões, enfim, tá? E o que é semântica? Semântica é o significado, é o sentido das unidades linguísticas. O que significa tal expressão? Isso é semântica. Então, paralelismo semântico é uma simetria no campo das ideias, tá? É quando eu tenho duas expressões que têm simetria de sentido. Isso é paralelismo semântico. Eu tenho um exemplo aqui, ó. O presidente americano discute como o Brasil o combate ao coronavírus. Essa expressão, Brasil, se você for analisar ela separadamente, ela é uma metodinha, tá? Ela está, é uma flor de linguagem, ela está no lugar, né, de uma outra expressão, tá? Ela está no lugar aqui de presidente do Brasil. Mas se eu faço a análise da frase toda, eu percebo que existe um paralelismo semântico entre o presidente americano e o Brasil. Porque a expressão, o Brasil, corresponde ao presidente brasileiro. Então, eu teria isso aqui, ó. O presidente americano discute com o presidente brasileiro o combate ao coronavírus. Então, aqui eu tenho um exemplo de paralelismo semântico. Quando tem uma simetria, né, de conceitos, de significados. Certinho, gente? E você já sabe, né? Gostou do vídeo? Deixa o seu like, divulga para os amigos. Se ainda não é inscrito para o canal, inscreve-se, porque assim, toda semana, você tem esse tipo de conhecimento. Um abraço!